No fim, ele ficava implorando, pedindo desculpas, dizendo que eu era a única pra ele. Nessa hora, o Nobuto... O importante é que eu me sentia muito amada. E por que só eu tô falando aqui, gente? Me desculpa, é só que ele estava saindo com outra garota. Ah, a Areca, ela é só trabalho. Ela era só uma virgem fria que nunca tinha visto um porno na vida. Não tinha a menor habilidade e vivia grudada nele. Não tem nada pior do que uma namorada grudenta, viu? No dia antes dele sumir, ele veio aqui e disse que ela expulsou ele de casa. Xe nem sabe, eu servi várias vezes ele totalmente de graça. É, olha, eu tenho... Eu tenho que ir ao banheiro. Ah, tá bom. Falei demais. Eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele! Ah, não, eu já matei ele. Eu vou matar ele. Eu quero tirar ele, eu vou matar ele. Obrigado.